Vidal Saiu o cruzamento Lewandowski Olha lá e a caixa Gol Quem esperava um jogo equilibrado Quebrou a cara Caio Ribeiro A bola não sai de perto desse gol aí E uma hora a bola ia entrar mesmo Tiago, são dois elencos muito parecidos É difícil de explicar a diferença No volume de jogos